Qualquer dia eu vou fazer um... Eita Que Um robô Lá, lá E aí galera Beleza de nada com vocês Com mais um vídeo Estamos aqui E como vai esse feriado aí? Tá curtindo? Eu tô dormindo Eu tô que tá saindo vídeo agora e eu devo estar com uma cara de sono Já pinguei uns 300 colírio Pra tirar o vermelhão do golo Capa Enfim galera Hoje vamos assistir mais um vídeozinho Show de boleta Bem na pegada Daquele do penúltimo que eu trouxe aí Tente não rir nível hard O vídeo foi muito legal e eu curto demais Porque Dá uma diferenciada aí nos vídeos do canal Beleza? Então já vai deixando seu like Já vai compartilhando E eu sempre falo Se tiver um vídeo legal pra caramba Me manda lá no Twitter Beleza? E segue lá também Instagram Todas as redes sociais Estão aí na descrição E o vídeo original também Ah! E também na descrição tem a ShakeMods A Rê A solucionadeira Eu não sei se a palavra A solucionadeira Eu inventei agora De problemas financeiros Pra quem joga no PC GTA Online Galera tem um pacote de 750 mil Até 20 bilhões É muito Muita moeda Muita grana E os caras me dão suporte Você pode passar no cartão Pode pagar no boleto E também tem pontilha e geração Olha só Existe um 3 Xbox Você disse que vocês estão esquecidos? Não! CheckMods não esqueceu ninguém Enfim, vamos dar o play aqui E não reparem nos meus olhinhos De quem acordou agora Vamos lá, hein As falhas do GTA V O que tá acontecendo? Eita, caraca A gente tá online isso aí, né? Que a a a a a a a O tamanho do robô, véi Caraca A invasão alienígena Que isso, cara? Antigamente os caras zoavam Eu tava no online No PC, véi Colocava essas paradas aí Hoje ainda dá, né? Mas é... Tem muita denúncia, né? Motherfucker Normalmente o NPC corre, né? Nossa, mano Cai em cima da garra Vai, 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 vai Quem é esse cara? Ih! O cara passa no... Não, não A mulher vai levantar Ah, ela vai levantar Vai ser... Meu Deus A NPC é muito burro, mano Na moral O que eles vão escrever aí? Que eu não entendo GTA Ah... GTA Falhas Episódio 37 Tá show, galera Vamo lá Isso é no online, hein? O que é isso? Come on O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, eu sempre vejo negros... Eu ia falar um palavrão, mas eu não quero Não falo mais palavrão nesse canal Sempre vejo negros se la... O que é isso? 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 Ele se la... É impossível, velho Na moral Eu quero... Ah, não Para, velho Ah, não, velho Ah, que que foi isso? Vai, speed test aí É muito azar, mano Que isso, cara Ó, os caras vão subir Ah, ele vai derrubar, velho O avião É sério, é isso? A moto ficou presa Vai O que foi isso, cara? Se fosse o BR Meu amigo Nossa, tem que ser muito azarado mesmo, velho Para tal O que é essa sombra aí? Nossa, mano, tem que ser muito cagado Na moral Ah, lá, 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 lá Nossa, o cara vai cair lá Em cima Isso, cara Ele ia tentar cair em cima Certeza Mano, tem uns caras que fazem umas... Coisa bizarra, velho O avião vai bater nele O avião vai bater É É outra, moleque Uau Vai, vai Que isso, cara? O que é isso? O que? Podemos beber uma bebida ou algo? O que? Uau! Podemos beber uma bebida ou algo? Você conseguiu? Nossa... Olha a Randy Orton, Slytherin! O que é isso, o que é isso, cara? Olha o trem! Caraca! É muito azar, mano. Ele tá aí primeiro? Tem um número ali. Pô, qualquer dia eu vou ligar pra esses números, hein, galera? Qualquer dia eu vou ligar pra esses números aí, hein? Tem que ver onde tá. Tem que ver onde tá. Qualquer dia eu vou fazer um... Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee! Quer dia, ó, quer dia eu vou gravar um vídeo ligando pra esses números, hein? Se você souber localizações, me manda no Twitter. Nossa, cara, o trem é muito embaçado, né? Ó o policial. Será que o guardinha, mano? Meu, sai do... Sai, 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 sai. Ó, caraca, que modo da hora, véi. Caraca, que louco, sério. É aqueles modos antigos, tá ligado? Que os caras vinham de cavalo, assim, e batiam. Caraca, eu nunca joguei isso aí no Jetão Online. Ó o ladrão. Nossa, mano, olha isso. Ah, esse aí eu já joguei. Modo bolicha da hora. Except they're not. I'm just gonna wait here. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nossa, Oh, caraca, eu ando. Daí, ando, ando, ando. Que que cei, que cei? Uh-oh, uh-oh. Ele foi injetado ainda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Acho que alguém vai cair lá dentro Machado 91 Bom, galera, é isso por um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha e se inscreve no canal Obrigado, tia Até a próxima Fui